Ah, eu poderia colocar umas bundas Fazer uma frase obscena Bater milhões por causa do beat Prefiro morrer na merda e contribuir com a cena Que do ouro nóis desfruta O que cê vê nos filmes, na vida nóis exige Sem maldade na batalha, você tá ligado que agora você já vai ser amassado Você perdeu a linha na semana passada, agora vai ser cobrado Sem maldade, mano, você fala até que você é o meu amigo Você não era ninguém, eu não era ninguém e você foi lá e cresceu comigo Pra você perder a linha por causa de batalha truta é pra enterter A diferença é que se eu perder pra você, eu fico feliz por você Mano, isso é maldade, tá ligado, de verdade Vou fazendo minha rima, meu mano, cê sabe que essa que é a realidade Ele fica olhando pro baixo, tá ligado que eu já tô esperto Pensando como que eu vou responder o Salvador, se ele tá certo Eu cresci junto com você, isso eu concordo, essas ideias o Apolo ignora Mas se cê fosse amigo de verdade, deixava as ideias, resolvia lá fora Não trazia problema pra dentro, cê não entendeu que eu concentro Já faço esse freestyle, meu mano, vou deixar sua pessoa aqui no lamento Sabe por quê? Esse é o freestyle e agora eu posso ter meus defeitos Eu fiquei bravo porque cê gesticula quando cê ri meu respeito Essa é a diferença, fica quieto, que cê vai morrer no seu inseto Vai vendo, mano, que eu faço freestyle e agora eu mostro que eu sou completo Por quê? Cê vai vendo que Apolo o direito de respostar faz esse baque Diferente de você que sempre ramela quando tá no seu dever de ataque E sempre vai ramela comigo, sabe que agora eu já faço abrigo E eu concordo, nós era amigo e também nunca que foi inimigo Só que cê não entendeu que agora cê vai se fuder Porque, mano, cê dá um pé e ramela comigo é um pé pra eu ramela com você Ah, moleque Eu senti aqui um bagulho estranho, mano O bagulho tá ficando um clima meio impar Tá bom Eu quero fazer a votação agora Barulho para as imagens Salvador Rapolo Jurados 3, 2, 1 1 a 0, Salvador, Rapolo Me comece, filho Vem girar na vibe, família, vem Uou, 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 uou Uou, uou, uou Aí, ó Ah Aí Aí Cê é o Salvador, não é o Salvador dali que eu sou cruel Salvador dali, cê é máscara da salto, eu sou na casa de papel Cê vai entender que cê vai arrumar um fim Chamo o Andrade a Malibre que eu te chuto pra Berlim Aê, assim que vai prosseguir Cê vai entender, mano, que o freestyle agora eu vou consumir Da minha frente cê não vai somar e vai sumir Só que cê é o Andrade hoje, flow valioso igual Rubi Assim que você vai ser entregue Cê vai ver que as ideia aqui já prossegue Em tempos de frio, agora você não se situa Na casa de papel, papelão pro morador de rua Aê, cê vai ver que agora vai ser cobrado Mas no freestyle, mano, eu tô bem interpretado Época de nacional, isso que eu fico puto Vinda pros menor, outra perspectiva sobre um viaduto Aê, por isso que cê vai ver vai ser passado Não adianta, mano, aqui cê vai ser amassado Não preciso trazer problema, eu tenho minha disciplina O que eu resolvo aqui dentro não é com B.O., é com rima Então vou explicar Vou explicar Segura o B.O., 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 segura o B.O. O que que eu vou resolver lá fora se eu sou MC? Se o problema foi na roda, nós vai resolver aqui Fechou? Meu mano, cê tá puto Ele até falou de nacional e viaduto Pera, eu tô matando esse mano sem esperança No meus versos você vê adulto e você só vê criança Aê, sem maldade, truta, eu já vou adiante Com certeza você não vai aguentar minhas pantes Ele fala do Andrade quer rubi Mas aqui nem linha rubi, é a linha diamante Mano, sem maldade, você já tá fraco E mano, comigo, com certeza eu te ataco Ele fala pra me resolver lá fora Sabe por que que eu vou mandar esse MC embora? Até porque, esse que é o momento Resolver lá fora, isso é batalha É de fora pra dentro, fechou? Então já era pra você E mano, comigo, meu truta, cê não vai desenvolver Até porque você nunca que vai ser um MC Falar do viaduto mesmo, que cê nunca vai ir Vamos mostrar essa batalha Caralho, mano, cê ouviu pedindo palmas Caralho, lembra minha cara que eu sou a cara Que paralisado Aê, barulho para as rimas já pulam Salvador Jurados 3, 2, 1 É terceiro round Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai Porra, tô cantando sozinho, vou embora Alguém apresenta ele no meu lugar, né mano? Já deu merda, né mano? Quem começa? Quem começa? Quem começa? Apolo começa E o bagulho vai ficar doido Eu quero ver, eu quero ver Não, para aí disso, para aí disso Cês tá tirando pra terra, na boa, mano Ali vai aí, família, caralho Quantas pessoas online aí? Ô, Big Nike 4.600 pessoas na internet assistindo nós ao vivo E o sonho de cada uma delas Ia tá aqui na roda junto com vocês, tá ligado, mano? E eu tenho certeza que cada uma delas Se tivesse aqui, ia tá soltando a voz até o fim, mano E vocês tão quietos, vocês tão na meniscuência, velho Solta a voz, porra! Eu quero ver, eu quero ver! SANTE! Muito obrigado Olha esse vídeo Aê, geral levanta a mão aí, rapaziada Geral levanta a mão, vem Vem geral na vibe, vem, vem Vem, todo mundo, todo mundo, geral Aqui também, aqui, 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 aqui Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Aê, aê, aê Me situando essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie Hoppe! Hoppe! Me situando essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie Hoppe! Hoppe! Eu entendi o seu papo de MC Pro nacional, mano Cê quer falar que o apolo nunca vai ir Só que eu vou rimar desde o ventre E se o apolo nunca vai pro nacional Vou fazer o nunca virar sempre O nunca virar sempre, tudo bem Mas isso é batalha, meu mano Eu vou além Você pode ir pro nacional Tudo é pra somar Porque agora tem dois representantes Só que você não vai ganhar Eu não vou ganhar Aqui cê se fudeu Cê não entendeu Que pra conquistar seu sonho Não precisa pisar no meu Maluco, sem maldade Agora cê já morre Porque eu sou diferente Tô só fazendo o meu corre Mano, eu tô te atacando Porque cê batalha, ô seu cuzão Como sempre, você chega e leva pro coração Se eu tô chamando sua atenção perante o povo É por cê aprender a lição E não perder a linha de novo Eu nem perdi a linha Eu tô mantendo minha calma aqui Cê tá vendo? Quem tá perdendo a linha agora é esse MC Porque cê falou de coração Suas ideias muito tortas E mais eu tô plantando Minha artéria horta Você tá plantando, mano Só que cê não desenrole Eu te mato hoje Desculpa o seu fruto, cê não cole Aê, sem maldade Eu sou infeliz Se ele tá plantando rap Hoje eu te corto pela raiz Eu sou o fruto proibido Vou te explicar Jogando muito no Chelsea É o Jardim do Éden Azar Aê, já era não, mano Esse é o conflito Porque o Salvador É só um caco de vidro Tudo bem, mano Já consome Desculpa você Cê não é fruto proibido Cê só é maçã do iPhone Só que na vida Agora já sobra No caso esse tem língua grande Jardim do Éden Ele é a cobra Tá na boca Nem espero Que isso aconteça Eu sou a maçã de Isaac Newton Que abriu sua cabeça Aê, já era Agora é ser a cínica Que se crescer pra mim Eu contraria as leis da física Tudo bem Mas sabe que são infeliz Fala de Isaac Newton Quem sabe quem foi Raul Newton Me diz Não sei se você vai pegar a referência Eu te batei de novo, mano Cê não teve experiência Puxa a votação Aê, aê Aê, família Por hora de quem começou Vamos lá Muito barulho pra quem curtiu As rimas do Apolo Salvador Apolo Salvador Vai pro jurado Aê, jurados Em três, dois Peraí, peraí Ficou parecido Depois não é volta Na plateia 3, 2, 1 Apolo Primeiro finalista da noite Aê, muito barulho pro Salvador Aê, família Muito barulho pro Salvador Aê 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 Aê